Fala meus manos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero ensinar para vocês a como aumentar a memória de vídeo dedicada do computador Intel de vocês, tá? Ou seja, das placas de vídeo integrada Intel HD Graphics, tá? Se você tem um PC Intel aí e não tem placa de vídeo externa na sua CPU, então provavelmente você tem uma placa de vídeo Intel, tá? Isso é normal, e para estar verificando isso, você clica aqui na partinha amarela do Windows, clica com o lado direito sobre este computador, vai até gerenciar, tá? Para poder listar seus drivers, você vai vir até gerenciador de dispositivos e aqui em adaptadores de vídeo. Aqui é a minha, tá? Intel Ultra HD Graphics 630, a de vocês provavelmente vai estar Intel HD aqui também, tá? E vamos lá para o que interessa, que é para aumentar a memória de vídeo dedicada. O que você vai fazer, tá? Como vocês podem ver, eu tenho alguns jogos aqui na minha tela, como Fortnite, Firelight, esse Under Featured aqui, e vários outros que eu tenho na minha Steam. Eu jogo vários jogos no meu computador através do Intel HD Graphics, tá? Graças à quantidade de memória dedicada que eu consegui aumentar na minha placa-mãe. Para fazer isso, você vai reiniciar o computador, tá? Clica para reiniciar, e vai precisar entrar na BIOS do seu PC. Você vai pressionar a tecla DEL no seu teclado, ou a tecla F2, para estar iniciando o setup BIOS. Clica aqui, no DEL ou no F2. Ele vai mandar você diretamente aqui para a sua área de BIOS, tá? Que é essa tela aqui. Aqui, pessoal, nessa tela, você vai entrar no modo avançado. Você vai procurar por Advanced Mode. Vai entrar até chegar nessa tela aqui. Aqui nessa tela, você tem algumas informações, tá? Sobre o seu processador, etc. Vai ativar perfil XDMP, como eu já indiquei para vocês habilitar, caso a sua placa-mãe tenha. E sua memória RAM vai trabalhar em uma frequência maior, já feita pelo fabricante, já indicada pelo fabricante, tá? Você vai passar para o lado até chegar em Advanced. Aqui nessa parte, rapaziada, você vai descer aqui e vai procurar por System Agent SA Configuration, tá? Ou alguma coisa parecida com isso aqui. Você vai dar um Enter no teclado e vai buscar pela opção aqui de Graphics Configurator, tá? Vai ter várias outras configurações aqui. Mas a que a gente vai mexer é nessa Graphics Configuration aqui, tá? Você vai colocar a tarja branca sobre ela e vai dar um Enter. Aqui, observe que a gente tem aqui algumas opções, tá? De placa integrada, por exemplo. Por exemplo, para selecionar aqui se a gente vai usar o gráfico do processador, do PCI Express ou outro, tá? Mas a gente deixa automático que ele já vai encontrar o que está sendo usado no momento. O que importa para a gente é essa opção aqui. DVMT Pre-Allocated, tá? Allocated, sei lá, o inglês aqui não é bom não. Mas observe que ele está 128 MB aqui. Você vai dar um Enter e vai rolar até o máximo que você conseguir colocar aí no seu PC. No meu caso aqui é 1 GB, 1024. Eu vou dar um Enter aqui e depois é só eu voltar e dar F10 no meu teclado para ele estar salvando essa configuração, tá? Quando for para salvar é só você dar um Enter novamente e ele vai salvar a configuração com 1 GB de memória dedicada para sua placa de vídeo Intel HD, tá? Então essa é a maneira mais simples de fazer diretamente na BIOS e é uma maneira 100% funcional que você não vai ter nenhum problema por você estar fazendo uma coisa que já é pré-feita por padrão ali, tá? É uma opção que está ali para ser usada. Você não está usando nenhum software para forçar nem nada do tipo. É uma coisa super simples que você pode fazer no seu computador que você vai sentir diferença e você vai conseguir rodar alguns jogos muito melhor. E é basicamente isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e um forte abraço.